Sob o olhar do meu senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, começam-se os trabalhos. Qual o propósito disso? Os trazer um pouco de luz para que cada um encontre sua paz. Mas como manter sua paz? Tendo conhecimento, se defendendo, defendendo-se dos pensamentos, defendendo de sentimentos que lhe deixam com raiva. Pois somente pode-se defender aquele que tem conhecimento das energias etéricas que influenciam 100% na vida de cada um. Quem disse que não tem influência nenhuma em sua vida espiritual, não conhece nada das palavras de Nosso Senhor, que diz que cada um atrai aquilo que lhe é similar. Quando tu dá brecha e fica revoltado porque sua vida não dá certo, perceba que essa alteração faz com que pensamentos mais ruins interagem contigo e tu fica cada dia mais revoltado. Por onde andam os espíritos, aqueles que desencarnam, quem acha que morre acaba, não entendeu nenhuma das palavras de nenhum dos profetas e não entende sequer o significado de sua existência diante dos problemas que enfrenta. Se Nosso Senhor fala, conheça a verdade, para tu se libertar da sua ignorância, então só existe um meio para tu saber que o problema que tu está vivendo tem sim influências espirituais, tem sim a influência até dos seres humanos, os encarnados. A energia dos encarnados interfere na sua, a energia dos outros interfere na sua. Quer você crê ou quer você não crê, tem gente que tem a ligeira capacidade de fazer o mal propositadamente, para querer ganhar alguma coisa em cima disso. Tem gente que tem o desprazer de querer ver os outros caírem para conseguir ganhar alguma coisa em tua vida. Tem gente que acha que consegue enganar todo mundo usando do conhecimento o dom da palavra para poder vender ilusão de facilidades. É aquele que busca facilidade, é aquele que mais sofre nos caminhos de sua vida. Aquele que não dá valor aos ensinamentos de Nosso Senhor, são os que mais sofrem, aqueles que têm mais pressa, da que as coisas aconteçam porque começam a fazer uma reforminha assim por dentro de tua vida e acham que é suficiente. E se julga merecedor de todas as bênçãos, mas não lembrando-se do desperdício de tempo que teve ao longo de toda uma vida. De uma coisa que todo mundo precisa entender, ninguém paga sem dever, ninguém sofre se não é uma causa criada por si mesmo. Porque a lei do retorno, ela é implacável. Cada um semeia, cada um planta. Planta-se aqui numa vida, colhe-se na outra, mas colhe. Como todo mundo diz que não lembra das coisas do seu passado, será que realmente não existe essa vida? Na medida em que tu toma o conhecimento, tu se deixa de ser inocente, tu começa a cuidar melhor de tua cabeça, e não alimenta mais os problemas de tua vida, tu passa a dar um passo importante para a sua regeneração. E para que as coisas melhorem, o primeiro passo a se fazer é uma limpeza. Qual é a limpeza a ser feita? É tu pegar uma vassoura e varrer tua casa? É tu varrer seu estabelecimento? É por dentro. Os sentimentos, os pensamentos, fazer uma limpeza, fazer uma lubrificação do astral superior, para que você medite um pouco mais. Por quê? Porque os guias, vendo a sua necessidade, eles vão lhe falar o que tu precisa fazer. Primeiro a limpeza, a prece. A prece feita de coração, todos os dias, para livrar-lhe de todas as tentações, e fazer com que esses fracassos se transformem na mola propulsora para os próximos passos da sua vida. Não se desanime porque está difícil. Se aplique mais, se melhore mais. Não reclame por causa da situação que vive, mas faça uma reforma íntima, para que você se conscientize do que o mal passa. Pode demorar um pouco, mas o mal se acaba. Às vezes tu acha que o mal vai demorar 500 anos para passar, mas ele passa. Chega uma hora que o mal não se sustenta. Por quê? Porque sempre tem alguém que sustenta o mal, sempre tem alguém que fala o que não deve, sempre tem alguém que vem querer lhe desanimar. Aí o Espírito vem e fala, começa com a prece. Vamos limpar o coração, vamos limpar a mente para tu enxergar de fato a situação. Porque o Espírito enxerga por cima, o Espírito enxerga por outras circunstâncias. E o Espírito quer lhe ajudar a terminar esse sofrimento. Quando o Espírito diz, tem que se fazer uma limpeza, é porque há algo que você não consegue tirar. Há algo que você não consegue fazer. Então, o Espírito entra com amor, com verdade, com coragem, a fim de lhe ajudar, lhe ajudar a que você se livre dessas obsessões que lhe deixam com desânimo, com descrédito. Porque o mal do ser humano é quando ele desacredita de si mesmo. persevere no que tu quer. Se é emprego que tu quer, persevere. Se é resolver por uma justiça que parece impossível, persevere e clame por justiça. Que os guias vão lhe ajudar a vencer. Se o seu problema são coisas íntimas que tu enfrentas, persevere, porque sempre tem um obsessor qualquer lhe atormentando o juízo para que tu desassossegue. Para que tu fique revoltado. ou para que tu se atropele. Para todas as coisas, há um tempo. Tudo há seu tempo de resolver. Quando o Espírito vai usar do conhecimento dele. Quando ele precisa fazer a limpeza, uma, duas, três vezes. É para desmaterializar o que está impregnado em ti. É para tirar essas energias ruins que lhe atormentam o Espírito. É para que você, com o conhecimento que tu vai lembrar. Porque quando a mente está perturbada, ela não pensa. Ela não raciocina. Ela vai por impulso e erra mais. Então o Espírito vai. Faz a limpeza uma vez. Faz a limpeza duas. Faz a limpeza três, quatro. Quantas vezes forem necessárias. O importante disso tudo é que a sua mente e o seu coração fiquem em paz. para que você simplesmente se reconsidere e refaça o seu plano. Refaça a sua conduta. Refaça as suas palavras. Refaça-se no seu emprego. Refaça-se em sua família. Refaça-se em vida. Refaça-se em vida. Mas para que tudo aconteça, primeiro, é preciso fazer com que esse mal saia. O mal que está dentro é o que impede os caminhos que estão aí para tu andar. O guia vai lhe ajudar. O mal, o mal se tira. A prece, é imprescindível fazer. Todo dia. A prece é essencial. Se tu não faz prece, tu fica desprotegido. A prece é o seu escudo de defesa. A prece é o seu alimento. A prece é o que vai matar a sua sede de justiça. A prece é o que vai lhe acalmar as formas, os ímpetos que o seu coração quer que tudo aconteça agora. As coisas não acontecem na sua necessidade, mas sim nas velocidades e suas qualidades renovadas. Tu se torna um vencedor quando tu crê. Se tu vem buscar a ajuda do guia, o guia vai lhe guiar. Que nosso Senhor vos guarde, vos guie. Amém.